Puxa! 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 Respira por isso aí! Bata na porta! Puxa a corda! Puxa a corda Puxa a corda Não dá pra poder ir de ré para o próximo da ilha não? Quando a gente vai estar com areia Vamos adiantar porque ela acabou Puxa a corda Puxa a corda Puxa a corda Bagalhães